Olá, pessoal! Então, para essa semana e para as próximas, a gente vai aprender sobre os modelos interpretáveis. Eu estimo que a gente deve ter mais ou menos umas três semanas de aula sobre esses modelos. Eu vou passar um pouquinho sobre quais tópicos que a gente vai abordar durante o curso. Então, antes de passar para os modelos de explicação, agnósticos, a gente vai ver quais são as opções que a gente tem de usar modelos caixa branca, ou que são quase totalmente interpretáveis, para aplicar nos nossos dados, para gerar modelos preditores. Então, essas próximas semanas eu vou dividir o assunto entre vários modelos diferentes. Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que significa um modelo ser interpretável. Em seguida, eu vou falar sobre o modelo de regressão linear, que é um modelo que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter aprendido, então eu vou dar alguns detalhes extras sobre ele. Em seguida, uma extensão da regressão linear, que é a regressão logística, e também como que a gente interpreta um modelo de regressão logística, porque é uma pequena mudança em relação ao modelo linear, o que muda totalmente a forma como a gente vai interpretar. Depois eu vou falar sobre os modelos generalizados, que são extensões dos modelos lineares, para que a gente ganhe um poder maior para curar-se do modelo, sem que a gente perca a possibilidade de interpretação. Então, a gente consegue transformar um modelo linear em um modelo não linear, e que tem uma curácia maior, com o custo de você perder um pouquinho a facilidade de interpretação, mas eles ainda se mantêm interpretáveis. Depois eu vou falar sobre a árvore de decisão, que também é um modelo muito conhecido, muito comum, e que é facilmente interpretável, exceto quando eles se tornam muito grandes. Algo muito parecido com o regras de decisão, que é muito próximo da árvore de decisão, só que tem algoritmos de construção um tanto diferentes. E eles tendem a compactar a informação das árvores. Então, enquanto as árvores têm uma pequena informação por nó, eles criam, acumulam várias informações em cada nó. No caso do regras de decisões, eles não trabalham com nós nem árvores, mas seria o equivalente ao nó. Depois eu vou falar sobre o role-fit, que também é um método muito interessante, que combina regras de decisão com modelos de regressão linear. Vou falar rapidamente também sobre o naive-base e o k-vizinhos mais próximos, que também são métodos muito simples e bem informativos. E, para finalizar, vou ter uma nova revisão de um artigo chamado Interpretable Decision Sets, que é uma implementação de regras de decisão, em que os autores mostram um desempenho muito bom, muito próximo de modelos caixa preta, inclusive alguns casos superior, só que, enquanto isso, mantendo a interpretabilidade do modelo. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre modelos interpretáveis. O que significa modelos interpretáveis? Bom, então, se a gente tem esse desejo de interpretar o modelo gerado, então, eu quero ter uma explicação das minhas predições ou do funcionamento do modelo, como que ele está decidindo. Se eu quero tudo isso, se esse é o meu desejo, é nada mais justo do que a gente começar aplicando modelos que são naturalmente interpretáveis, né? Então, muitos pesquisadores argumentam por essa linha. Se você quer algo interpretável, use o modelo interpretável. Enquanto outros seguem uma outra linha que fala, não, eu posso usar o modelo caixa preta, que geralmente tem um desempenho melhor, e depois eu faço extrair informações dele, né? Então, tem essas duas vertentes de ideias que eles não se contradizem totalmente porque cada um sabe do ponto fraco, das limitações, do que defende. Então, os modelos interpretáveis têm esse probleminha de nem sempre tem o melhor desempenho, né? A não ser que você tenha um trabalho de processamento dos seus dados. E, por outro lado, o pessoal da caixa preta sabe que, bom, tem um limite da informação que eu posso extrair daqui, tá? Então, vamos começar a tratar só dos modelos interpretáveis, né? Esses modelos, eles têm... É inerente deles a possibilidade de você entender o funcionamento, o processo de decisão deles, tanto de forma global como local, né? Porque as funções de decisões que são geradas, né? Lembrando que o modelo de predição nada mais é que uma função. É uma função que pega uma entrada e te dá uma saída. Então, essas funções de decisões, elas permitem uma leitura muito simples, que você lê quase naturalmente, né? Tem um parênteses aqui falando nem sempre, porque realmente, se você tem um modelo que é fácil de entender e é um tamanho reduzido, ok, né? Mas se eu tenho um modelo que tem um tamanho gigantesco porque a base de dados tem mil variáveis, aí já não é tão simples você ler e entender, tá? Então, esses modelos, eles têm... Eles permitem essa leitura simples e também possuem algumas propriedades que são mensuráveis, que, inclusive, muitos dos métodos agnósticos de modelo, eles tentam capturar essas propriedades dos modelos caixa preta. Uma exceção para isso, para isso que eu acabei de dizer, é o car vizinhos mais próximos, que ele se limita apenas numa visão local, porque o car vizinhos mais próximos, como eu vou ensinar mais para frente, ele simplesmente fala o seguinte, olha, a minha predição é essa porque tem esse pessoal aqui na vizinhança, na vizinhança local, que são muito parecidos com eles e tem essa predição. Então, eu decidi por isso daqui. Então, ele só tem uma visão local do funcionamento, né? Então, por que a gente usa os modelos não interpretáveis? Então, para isso, a gente tem várias figurinhas que você pode encontrar pela internet que não são figurinhas suportadas por dados mensuráveis, né? Mas é apenas uma ilustração da ideia que a gente tem do porquê que a gente precisa dos modelos caixa preta. Então, esse gráfico, ele é um gráfico que no eixo X ele fala da interpretabilidade do modelo, quanto mais a esquerda, menos interpretável, quanto mais a direita, mais interpretável, e o eixo Y é a curácia, né? Então, mais para baixo é uma baixa curácia, mais para cima é uma alta curácia. E aqui a gente tem modelos não supervisionados em laranja, supervisionado em azul escuro e ambos em azul claro, né? Que é só aceitos neurais aqui. E aqui ele fala o seguinte, olha, veja novamente, a gente não tem como medir o nível de interpretabilidade. Então, isso aqui é apenas um palpite do cara que fez esse gráfico, né? Então, a gente tem aqui bem na pontinha regressão logística, né? Que tem uma alta interpretabilidade, mas geralmente uma baixa curácia. Mas cuidado, porque o geralmente baixa curácia depende muito do domínio de aplicação. Tem domínios de aplicações que você vai aplicar uma regressão logística e você vai ter um resultado tão bom quanto uma rede neural. Se, por acaso, os seus dados têm o comportamento esperado por uma regressão logística, né? Isso a gente vai ver com mais detalhes nos próximos vídeos. Depois tem as árvores de decisão, né? Que costumam também ter uma curácia razoável e é bem interpretável. Então, veja que aqui é questionável a posição relativa entre esses dois, porque ambos têm uma curácia muito equivalente, né? E, no entanto, a interpretabilidade também é muito parecida, né? Apesar que parece que eles estão distantes, mas não tem tanta diferença assim. Depois vem o KNN, que também poderia muito bem estar mais para a direita, porque ele não tem uma curácia tão boa assim, geralmente pior do que a regressão logística, né? E, assim por diante, a gente começa a chegar naqueles métodos de ensenbo, redes neurais, que são ditos caixa preta, mais difíceis de serem interpretados, só que eles têm uma diferença em relação aos outros métodos, né? Enquanto os métodos interpretáveis, né? Costumam buscar por uma relação linear, suave, com relações bem definidas, né? Eles já buscam por relações não lineares, não necessariamente suaves, o que permite uma maior flexibilidade para capturar propriedades de dados diversos, né? De áreas diversas. Aqui tem um outro gráfico, então... Aqui o gráfico está invertido, né? A curácia e a interpretabilidade estão em eixos diferentes, mas veja que eles são muito parecidos, né? Porque a gente tem... A maioria dos pesquisadores tem uma mesma intuição desse... Do que é interpretável e o que não é. Então, veja aqui regressão linear, que é equivalente à logística de lá. As variantes da regressão linear. Árvores de decisão, né? Tudo aqui para o alto da interpretabilidade e para a esquerda da curácia, ou seja, baixa a curácia. E depois vêm para cá os métodos caixa preta. E esse outro, né? Então, novamente aqui, a árvore de decisão junto com regressão linear, Random Forest, Gradient Boosting, Deona Network, que estão mais... Tem um desempenho maior em relação à curácia, mas são menos interpretáveis, né? Esse gráfico em particular foi tirado de um artigo desse Explainable Boosting Machine, que o autor, ele simplesmente fala que o método dele que ele está criando se encontra justamente nessa região desejável aqui, né? A gente quer chegar aqui mesmo, que é um método bem interpretável e alta acurácia, né? Esse daqui vai ser um bom artigo para a gente tentar discutir depois como uma das tarefas de leituras e apresentação de artigo para vocês, mas depois eu vou passar para vocês, né? Lembrem-se que quando eu leio sobre esse artigo do Explainable Boosting Machine, leiam com uma visão crítica, né? Eu não fiquei convencido particularmente que ele é tão interpretável quanto esses daqui, quanto regressão linear, árvore de decisão, né? Mas eu quero depois que vocês leiam esse artigo com calma, eu vou passar a data, tudo, para vocês terem uma visão crítica sobre ele. Então, basicamente, o que a gente tira daqui é que tem esse trade-off, né? Que é perceptível, não é mensurável, mas é perceptível entre a curácia e a interpretabilidade. Por quê? Porque os modelos caixa preta, geralmente, não necessitam de tanto pré-processamento dos dados para conseguir uma curácia boa. Enquanto os modelos mais simples, eles podem conseguir uma curácia tão boa quanto, não necessariamente vão conseguir, mas tem um potencial caso você faça alguns truquezinhos, né? Que permite que eles modelem a mesma coisa que os caixa preta, sem perder tanta interpretabilidade. Então, a percepção geral é a seguinte, quando a gente vai aplicar os métodos, pô, eu apliquei aqui rede neural e regressão linear na mesma base, com o mesmo processamento, e a rede neural deu uma curácia bem maior, né? Então, você tem essa percepção que os modelos caixa preta são melhores, né? São mais precisos, quando nem sempre é verdade, né? Então, a gente vai ter que ver ao longo do curso, ao longo do projeto de vocês, vocês vão tentar tirar o máximo dos modelos interpretáveis para ver o quão perto vocês chegam de modelos caixa preta ou se superam eles, né? Alguns autores conseguem superar em certos domínios, né? E esse gráfico é apenas opiniões e percepções. Então, não levem isso como uma verdade pura, porque, como eu já repeti várias e várias vezes, mesmo o modelo linear pode chegar num modelo com uma curácia tão boa quanto modelos caixa preta, tá? Então, dependendo da tarefa, dependendo do tempo que você tem para processar os dados, né? E tem esses truques também que ajudam a aumentar essa curácia, você consegue manter uma curácia alta, tá? Então, isso aqui é simplesmente uma percepção que os pesquisadores têm através da experiência deles. Propriedades de interesse. Então, algumas propriedades de interesse dos nossos modelos interpretáveis. Então, o primeiro é que ele seja linear, né? Então, se a relação entre os atributos e o alvo é modelado linearmente, então, o nosso modelo linear provavelmente vai ter uma curácia tão boa quanto qualquer outro modelo. E a gente vai ter uma facilidade para interpretar, né? Porque eu sei que a relação entre uma variável e o alvo, a predição, é linear, é muito simples para eu visualizar. Eu sei que toda vez que eu aumento o valor de uma variável, eu posso estar aumentando ou diminuindo o valor do alvo, mas de uma forma, em uma taxa previsível, né? Outra propriedade interessante que a gente vai tratar bastante nesse curso é a monotonicidade, que é o seguinte. Se a relação de algum dos atributos com o alvo é monótona, ou seja, se toda vez que eu aumento o x, o y também aumenta, ou se toda vez que eu aumento o x, o y sempre diminui, para qualquer valor de x, então, ela tem essa propriedade de monotonicidade. Ela é monótona, a função é monótona em relação a x, tá? Isso também é uma propriedade interessante, porque mostra um comportamento previsível, né? Veja que não necessariamente precisa ser uma relação linear para ter essa propriedade, tá? Então, a gente vai ver outras relações não lineares que apresentam essa propriedade, e essa propriedade é interessante para a gente saber, né? Então, por exemplo, eu posso falar o seguinte. A relação entre você estudar e ter boas notas é monótona, ou seja, toda vez que eu estudo um pouquinho mais, a minha nota fica um pouco melhor, né? Então, são conhecimentos que ajudam a gente a compreender o comportamento do sistema como um todo. Interações. Então, quando o modelo consegue levar em conta interações entre atributos, né? Então, por exemplo, Digamos que eu tenho esse atributo estrelas, que indica a quantidade de estrelas visíveis, né? E aí eu gero um novo atributo, ou melhor, né? Deixa eu explicar de novo. Imagina que eu tenho dois atributos. Um que é a propriedade, se a medição foi feita à noite ou de dia, né? E outro, a quantidade de estrelas. Quando eu faço um termo de interação, que é a multiplicação do atributo noite com o atributo estrelas, número de estrelas, eu crio um novo atributo, que é a interação de outros dois, tá? Que vai ser usado na predição para falar o seguinte, olha, só leve em conta a quantidade de estrelas quando for à noite. Quando for de dia, ignora o atributo estrelas. Então, muitas vezes, nos nossos dados, nas nossas bases, a gente tem certos atributos que têm uma interação e a gente tem que tentar modelar essa interação. E aí que começa a ter uma diferença entre os modelos interpretáveis e os caixas pretas, né? Porque uma rede neural, por exemplo, já pode levar em conta isso automaticamente. Pode, não é garantia que vai. Enquanto modelos lineares, a gente tem que fazer isso manualmente, né? Mas, se o teu interesse é gerar um modelo em que você consegue tirar a informação dele, você fatalmente vai ter que ter esse tipo de trabalho prévio com a tua base de dados para identificar essas interações, né? Você pode não conseguir identificar todas, mas algumas você pode conseguir. Então, aqui tem uma tabelinha mostrando alguns algoritmos interpretáveis, pelo menos parte dos que a gente vai ver aqui nesse curso, e que propriedades eles têm, né? Então, regressão linear, captura uma relação linear, é monótona, não tem interação, a não ser que você inclua manualmente, e a tarefa dele é regressão. Regressão logística, embora ela parta de uma regressão linear, ela não captura uma relação linear, ela tem uma não linearidade que a gente acrescenta no modelo. Mesmo assim, ela é monótona, e também não captura interação, a não ser que a gente inclua manualmente, e ele é usado para classificação. Regras de decisão, ou melhor, desculpa, árvores de decisão, ela não é linear, ela pode ser monótona, você pode forçar que ela seja monótona, mas tem que incluir essa restrição na construção da árvore, e ela consegue capturar interações, né? Porque quando você constrói a árvore, você ramifica para tomar suas decisões. Então, você fala, olha, pegando o exemplo anterior, a visão anterior, é de noite? Se for de noite, vem para cá e fala, bom, quantas estrelas tem no céu? Tudo isso, então, vai ter esse peso para classificação. Enquanto se você fala, é de noite? Não, então você vai fazer outra regra, que já não leva mais em conta o número de estrelas, então, ele consegue capturar as interações. Ele é usado tanto para classificação, como regressão. Hold Fit, que é baseado na regressão linear, combinado com regras de decisão, ele é linear, não é monótono, aí a gente vai ver o porquê lá na frente, não vale explicar agora, e captura interações, né? Então, ele acrescenta algo no modelo linear e perde outra propriedade. Serve tanto para classificação e regressão, na IV-base também não é linear, é monótono, já que trabalha com as probabilidades, a gente sabe bem, se aumentar a certa probabilidade, eu aumento a probabilidade do resultado. Não captura interação, a não ser que seja feito manualmente e é para classificação. K vizinhos mais próximos não tem propriedade nenhuma dessas, né? Embora dê também para forçar que o K vizinhos mais próximos seja monótono. A gente pode incluir essa restrição dentro do algoritmo para construir uma superfície de decisão monótona. Bom, então é isso. No próximo vídeo a gente já começa com o tema de regressão linear e, ou seja, a gente vai começar pelo modelo mais simples, a gente vai ver como é que funciona, como é que interpreta, o que mais a gente pode fazer com ele para depois a gente começar a trabalhar com modelos mais elaborados. a gente vai ver como é que funciona. Obrigado.